Pessoal, hoje eu vou falar sobre o sistema de captação de energia solar Vamos falar os pontos positivos e negativos desse sistema Se é interessante ou não é, se compensa você instalar um sistema desse na tua serraleria Então veja bem, primeiramente eu tinha um consumo de energia de aproximadamente 3.500 reais mensais Entre a minha indústria, a minha serraleria e a minha residência E daí, lá 3 anos atrás eu estava nessa, estalo ou não estalo? O que eu faço? E preocupado, será que funciona ou será que não funciona? Será que é papo furado desses caras ou não é? Então eram muitas dúvidas Ah, o meu consumo aqui é muito alto, será que vai suprir o consumo? Então agora eu vou explicar como funciona isso Quando eu fui atrás disso para comprar, na verdade não fui, vieram Porque vinham muitas empresas me oferecer o sistema E eu sempre meio que um pé atrás com isso Mas aí comecei a analisar as propostas E essa empresa aí, sem querer fazer propaganda de empresa Enfim, ela me garantiu que com o valor que eu gastava de energia Analisando minha conta de energia de serraleria, você sabe que a conta é alta Analisando minha conta, ele falou para mim Cara, com o valor que você paga de energia por mês Você vai pagar todo esse sistema Sem precisar tirar dinheiro do bolso Eu falei, cara, isso é bom demais para ser verdade, não é possível E fizeram um monte de estatística lá e matemática e assim foi Aí o que aconteceu? Nesse sistema para mim custou 66 mil reais E eu, o que eu fiz? Falei, vou comprar E o vendedor garantindo para mim que a parcela ia ser o mesmo valor da conta de luz Eu falei, então tá bom Vamos fazer essa parada O que eu pagava de energia para Coppel todo mês Eu passei a pagar o financiamento que eu fiz em 24 vezes A parcela e a conta que eu pagava de energia Deu uns 300 reais a mais Tipo assim, a mais do que eu gastava Já tem um ano que eu estou aqui com o sistema sem pagar a prestação mais Só estou pagando as taxas Eu pago hoje, entre a minha indústria e a minha casa Em cerca de 300 reais por mês De energia que eu preciso pagar, né? A diferença ainda para Coppel Coloquei um pouco a mais, né? Na hora de fazer os cálculos ali Ele gera um pouco mais de energia do que eu consumo Então sempre ele vai acumulando Agora é 8 horas da manhã Olha quanto já está gerando 8 horas da manhã Esse negócio ele gera energia Até quando não tem sol Só com a claridade ele já está produzindo energia É muito interessante isso aqui Conclusão Você faz uma manobra ali Nas suas finanças, nos seus negócios Você compra um sistema desse E você O dinheiro que você paga para Coppel Você paga o sistema E você acaba economizando para sempre Porque o sistema é teu agora Não é Coppel Então é um negócio show de bola Bacana, cara Funcional mesmo Tem muita gente que tem receio De instalar um sistema desse Porque realmente não conhece, né? E tanta propaganda de empresa vendendo Que você acaba ficando Nem sabe o que faz Mas se analisar os fatos Que você vai pagar o sistema Com o dinheiro que você paga todo mês para Coppel Que é um dinheiro que nunca mais volta Cara, compensa 10 vezes, né? Então fica a dica Eu vou subir lá na cobertura Mostrar todo o sistema lá em cima também Como que é instalado Como é feito E aí Cada um tira a sua opinião Mas enfim No meu ponto de vista Para mim foi muito lucrativo Instalar isso daqui Isso aqui agregou lucro na minha empresa Ainda mais lucro Porque, pô 3 mil reais de economia mensal Por instalar esse sistema De captação de energia solar Então, super recomendo Se você tem uma serralheria aí Tem tua serralheria Analisa esse sistema Imagina que daqui 2, 3 anos Você já não está pagando mais prestação E não está pagando mais conta de luz E agora eu estou em cima da cobertura, né? Da empresa E aqui que foram instalados os painéis fotovoltaicos, ó Foram instalados 17 painéis ali 17 aqui 34 painéis solares E por que que foi criada essa estrutura Embaixo das placas? Por que que não foi instalado direto no telhado? Porque aqui o meu telhado é caído para o sul, né? E a melhor captação das placas É voltada para o norte Então eles precisaram criar essa estrutura Para as placas ficarem voltadas para o norte Para ter o melhor aproveitamento da luz solar Eu gostei da instalação Porque olha só Precisão, ó Tudo retinho Perfeito, ó Bem cuidado Os caras são bem caprichosos nessa parte Bom, depende da empresa que você contrata, né? Mas aqui eu dirigi que Telhado sabe como é que é, né? Tem que tomar cuidado Para não ter vazamento e tal E aí, ó Fizeram aqui um acabamento aí Uma vedação Criaram toda essa estrutura aí Para não ter perigo também com vazamento Então ficou um serviço bem feito Bem legal Aí tem esses cabos aqui, ó Que fazem a distribuição, né? A distribuição chega aqui Vem ali Para descer lá para baixo Falei, falei dos pontos positivos Agora eu vou falar dos pontos negativos Sabe qual que é o grande problema De você instalar um sistema desse aqui De energia fotovoltaica? Nenhum Não tem problema algum, cara Eu não consegui encontrar um ponto negativo No negócio desse Beleza, pessoal? Grande abraço Até a próxima